Olá, e aí? Tudo bem com você que segue o meu canal aí, né? Hoje estou aqui no Giberall Shopping, hoje é o lançamento aí na pré-estreia do quê? Do filme The Star Wars, Rogue e Cosplay, o meu amigo Evandro. Vai lá. Eu não vou. Muita dez, né? Só o pessoal tjetando, né? Lógico, o canal atrás, Star Trooper. Muita dez. Bom, a gente está rolando um stress, porque o meu amigo está vestido de Cosplay e não pode usar a capacete aqui dentro do chão. Então, pessoal, aí, vai já, que ele está aqui na parte que está no cinema e não pode ir pra lá. Vai lá. Então, a lote de stress, né? Então, a lote de stress, né? Vamos lá, vamos seguir. Seguir a tjetagem. Oi, oi. Vamos lá. Vamos lá. Bom, ainda está com o pessoal nosso. Deixou foto com ele. A pessoa mais famosa, mais inquisitada do shopping. Eita, Ivandro, hein? Vamos lá. A história ainda continua na praia, a discussão ainda por causa do negócio Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu joinha por favor E assina o meu canal e até o próximo vídeo